Olá, o que posso ajudar? Moço, pelo amor de Deus, é uma emergência. Tá, e qual seria essa emergência? Moço, eu acho que você não tá entendendo. Tá tendo um incêndio aqui. Moço, eu peço que você se acalme e me explique essa situação. Meu amigo me chamou pra ajudar ele com 5 crianças demoníacas. Tá 3 tentando apagar o fogo e um estrangulando o outro por ter acordado ele. E eu e meu amigo não sabemos o que fazer. Por favor, me ajuda! Vamos enviar os bombeiros para o local. Me passa o endereço, por favor. É o endereço... Espera aí, meu querido. Esse endereço aí é o endereço da minha casa? Ô, Nanjoon! Estão dizendo aqui que esse endereço é dele. Alô? Nanjoon, o que tá acontecendo aí agora, hein? Olha, Jin, a culpa não é minha. Eu tava tentando cozinhar e erroquei minha casa. O J-Hope foi acordar o Ryongi e aí ele tá estrangulando ele e eu não sei o que fazer. Por favor, me ajuda! Nanjoon, deixa só eu chegar em casa pra você ver. Se inscreve e deixe o like agora Não vai cair teu dedo, é só ajudar Porque a gente vai virar uma família Esse canal é foda e você pode ajudar Eu sou legal, prometo te agradar Com os vídeos que eu vou te entregar Eu sou legal, prometo te agradar